Meu nome é Josi Saga aí, Nina Eu moro lá no Alvorada, na invasão que tem lá Sou catadora de reciclagem Tenho 30 anos E vou cantar um hino aqui Muito bonito, que parece comigo Ele é de Damares Ele é bem assim, ó Disseram que eu não ia Conseguir Disseram que os meus sonhos Se acabaram Ali E quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Para as terras De Odebás Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Fui humilhado Desamparado Mas no coração havia Uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia Vai chegar E a carruagem do rei E a carruagem do rei Da cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei E eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Não se esquece Não se esquece Não se esquece